Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores budgets estão aqui Do outro lado Segura Porque nós Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim Passa de mim Passa de mim Passa de mim Tama Tama Toma, 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 Tom Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim Passa de mim Passa de mim Toma, toma, toma 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 Toma, toma